Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês hoje o procedimento de reparo de um servidor. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dos detalhes que o nosso técnico Júnior está aqui mexendo no equipamento nesse momento. E aí Júnior, beleza? Beleza. Como está aí o nosso procedimento de reparo? Então, estou fazendo aqui a análise do equipamento, né? A queixa que o cliente relatou pra gente, isso condiz realmente com o que ele disse. E analisando aqui o equipamento eu percebi que a placa liga e desliga, né? Então ela está desarmando? Desarmando. Identificou algum componente em curto, algo do tipo? Até agora não. Tanto é porque como é uma placa muito grande, é muito complexo o procedimento de start dela. O mínimo detalhezinho pode fazer toda a diferença. Esse equipamento é um servidor, né Júnior? É um servidor IBM 3550. Por isso a gente consegue ver a quantidade de slots. Esse aqui é o processador que está em uso agora, né? Olha o tamanzinho do dissipador. Pequenininho, né Júnior? Tem gente que acha... Olha o tamanho do processador, tá? Vou colocar aqui, ó. Praticamente três dedos. Processador bem parrudo. Pra conseguir também gerenciar essa máquina aí deste tamanho, desse porte, né? Exatamente. Então, pessoal, o Júnior vai continuar aqui verificando as tensões, vai verificar os componentes. Ver se consegue algum posicionamento pra me mostrar pra vocês, alguma atualização. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui também, tá? Quando a gente abrir o servidor, a quantidade de sujeira. A gente também, após o reparo, vai realizar a limpeza interna do equipamento. Vocês podem ver que tá bem sujo. Então, pessoal, tô aqui novamente no laboratório. Vou mostrar pra vocês. O nosso técnico identificou que tem um componente, um derrimoso. Não sei se vai focar pra vocês aqui. Que tá inculto. Por isso, o equipamento está desarmando quando ligado, né? A placa. E aí, a gente não tem esse componente aqui pra tá fazendo a troca. O técnico já fez o pedido do componente. E agora, infelizmente, a gente tem que esperar o componente chegar. E eu não vou conseguir mostrar a finalização desse equipamento nesse vídeo. Mas, num vídeo futuro, próximo aí, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? E vou mostrar também o equipamento desmontado quando aberto, né? Pessoal, vou mostrar o Rodrigo aqui, porque os nossos técnicos estão a todo vapor. Rodrigo, o que você vai fazer com esse equipamento? Esse aqui é a frente sobre o seu pé aí pra gente. A troca do HD pro SSD, que ela tá apresentando um travamento. E a gente vai realizar a troca dele agora. Ah, você tá iniciando o procedimento, né? Isso, vou desmontar aqui pra tirar o acesso ao HD, né? Pra colocar o SSD. E aí, realizar a formatação? Nossa, formatação. Com um backup. Com um backup. Beleza. Junior também tá aqui com outro equipamento já, porque o nosso Tony Stark é rápido. Sai de um e já passa pra outro, né, Junior? Exatamente. Pode ficar parado, não. Ah, tá certo. Muitos equipamentos aqui sendo reparados. Estamos a todo vapor. Que equipamento é esse, Junior? É uma RTX 3090. E que defeito esse equipamento apresenta? Então, ele tá apresentando algumas intermitências, principalmente queda de frequência. E como o equipamento tava bastante sujo, a gente sempre começa, né, a dar o início no reparo com uma limpeza, tá? Então, tô limpando aqui o equipamento. Você vê que os termopads aqui, eles aquecem bastante, né? Esse aqui é o backplate dela. E aí, depois de realizar a limpeza? Depois de realizar a limpeza, até mesmo pra eu poder identificar algum componente que esteja danificado a olho nu, a gente só consegue depois de limpar. Então, após a limpeza, eu vou fazer a inspeção visual atrás de algum componente que possa estar danificado. E depois eu vou fazer os testes elétricos pra ver se todos os DRMOS estão trabalhando perfeitamente, e CIPWM, enfim, fazer todo um... Na verdade, o processo de reparo é por etapas, então, né, Junior? Certo. Então, quando passar pra próxima etapa, eu volto pra mostrar. Sim, senhora. Pessoal, a nossa placa tá aqui sendo testada. Não é não, Junior? Já finalizou o reparo? Exatamente. E aí, o que que aconteceu? Bom, primeiramente, eu acredito que, por se tratar de uma placa de mineração, existem hoje vários modos, né, de BIOS. Então, acredito que o cliente possa ter feito algum tipo de alteração. Isso, pessoal, pode ser feito, inclusive, pelo próprio Windows, tá? Existem ferramentas. Aí o cara fala, ah, mas eu nunca levei assistência, nunca abri a placa. Beleza. Você consegue fazer isso pelo próprio Windows. Existe uma ferramenta que você consegue regravar na BIOS. Inclusive, algumas placas que chegam pra gente, às vezes, com defeito de BIOS, o chip tá intacto, né? Não foi removido pra ser usado na gravadora. Então, eu acredito que possa ter sido essa a situação, apesar de que não foi citado, tá? Mas, eu fiz a regravação desse arquivo e aí, aparentemente, agora já tá tudo normal, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tô com... Com esse software aqui. Aqui eu tô fazendo uma mineração, tá, pessoal? Uma mineração aqui só mesmo de teste. O cliente relatou que o equipamento não chegava a 70 MHz, tá? Agora, neste momento, a gente tá trabalhando com cerca de 87 MHz. Eu tenho algumas fotos aqui no meu computador de quando eu tinha feito um outro teste. Essa taxa aqui, pessoal, ela não é fixa, tá? Essa taxa, ela varia, ela tem uma variação de acordo com a disponibilidade no pool de mineração, com a dificuldade de cada chave. Então, esse número aqui, ele não vai ser exatamente esse o tempo todo. Ele fica variando, tá? Por exemplo, aqui, ó, como comparação, eu tenho aqui, ó, uma velocidade de 85.45 MHz. Aqui eu tenho 85.65 MHz, ou seja, já deu uma diferença, tá? Então, a gente leva em consideração que o equipamento agora está reparado, tá? Vou considerar ele como reparado. Vou até abrir aqui o status aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a única... A única work ativa aqui, no caso, né? No caso aqui, ela tá com 96 MHz. E a gente tem aqui 85. Então, a gente tem essa variação. E, por ser verdade, um RTX 3090, que é aquela placa que está sendo utilizada ali nos nossos testes. E é essa aqui. Então, vamos deixar aqui alguns... Algumas observações sobre esse equipamento. A gente tá testando aqui ele como, né, em mineração, porque o cliente utiliza esse equipamento exclusivamente pra minerar, né, Júnior? Exatamente. E aí, não teria motivo da gente testar o equipamento em outro teste, como um jogo, por exemplo, ou algo desse tipo. Porque a gente não iria saber se resolveu ou não o problema do cliente. Esse teste aqui tá sendo realizado após a autorização do cliente, tá bom, pessoal? A gente entrou em contato com ele, informou e o mesmo autorizou. E aí, é isso aí. Equipamento? Reparado. Reparado? Com sucesso. Isso aí. Então, envia seus equipamentos aí de mineração pra cá, porque o nosso Tony Stark dá jeito, né, em tudo. Então, pessoal, mais um dia finalizado aqui de reparos na unidade. Vocês viram aí que a gente tá com alguns equipamentos saindo daqui reparado, tendo sucesso. A gente fez questão de mostrar esse equipamento aí que é utilizado em mineração, pra vocês verem um pouquinho do que a AGTEC aqui de Brasília tá realizando e tá liberando com conceito. Então, envia seu equipamento pra cá, pra unidade, se ele tá apresentando defeito, a gente vai avaliar, vai passar o orçamento pra você. Vai iniciar o reparo e a gente espera, né, que seja, tenha sucesso no reparo, saia funcionando com essa placa aí. E é isso aí. Envie seus equipamentos pra cá, curte o vídeo aí, deixe nos comentários se vocês estão gostando do conteúdo que a gente tá mostrando pra vocês. E não se esqueçam, vem pra AGTEC, porque o nosso prazo tá reduzido de uma a dois dias úteis, exceto peças. E agora a AGTEC realiza reparo também em videogame. Envia seu equipamento pra cá que a gente tá aguardando. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma